Música São várias as vezes que Cristina Ferreira inicia o programa a fazer a cama, a maquilhar-se, ou até mesmo a fazer o almoço. O que também não é novidade nenhuma é que você na TV, da TV, tem, muitas vezes, vários convidados que apresentam as suas sugestões de decoração para as várias divisões da casa. Na manhã desta quinta-feira, 24 de janeiro, o programa da TV contou com a presença do cantor Leandro, de Catarina Vazquez Rito, atual comentadora do formato apresentado por Manuel Luiz Golcha e Maria Serqueira Gomes, que foram desafiados a fazer duas camas na companhia dos dois apresentadores. O momento foi mais tarde partilhado em fotografias nas redes sociais da TV, o que acabou por originar vários comentários negativos em torno de toda a situação. A impressão ou isto é imitação do programa da Cristina, tem que ter outras ideias. A copiar pelo programa da Cristina é muito mal isso, ou ainda que falta de imaginação. Deixem de copiar a Cristina, foram alguns dos comentários que os seguidores fizeram a partilha da TV. Ainda assim, houve quem recordasse que esta situação já não é nova, uma vez que quando Cristina Ferreira estava em Queluz de Baixo era frequente receberem convidados para apresentarem as suas propostas de decoração. Texto, redação ou em conteúdos digitais, fotos, psique e reprodução Instagram. Texto, redação ou em conteúdos digitais, fotos, psique e reprodução Instagram.